Música Muito bem, o Jornal da Economia registrando pra você aí as imagens das viaturas na cadeia de São Roque, essa outra viatura da Garra fazendo escolta, o doutor Pedro Renato Guazelli, um dos diretores da Inova, empresa que prestava serviços para Santa Casa de São Roque, para Mairinque, para Alumínio, ele se entregou na tarde desta quinta-feira na Delegacia de São Roque. E nesse momento, na manhã desta sexta-feira, ele é encaminhado para Sorocaba, para a seccional de Sorocaba, e depois irá para Capelo do Alto, onde ficará preso. Jornal da Economia, um jornal diferente. Acesse o nosso site www.jonline.com.br Acesse o nosso site www.jonline.com.br